Não é tarde para se sonhar O céu ainda é alto, a esperança É só olhar pro olhar, mas me lançar Nos sorrisos de uma mãe que deu a dor Não é tarde para se sonhar O céu ainda é alto, a esperança É só olhar pro olhar de uma criança Nos sorrisos de uma mãe que deu a dor Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei dos cegos que ainda esperam Ouvirei que as coisas que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança, a vida está Meu coração não quer parar Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar O céu ainda é alto, a esperança É só olhar pro olhar de uma criança Com o sorriso de uma mãe que deu a dor Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei dos cegos que ainda esperam a ação 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 Não é tarde para se sonhar Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Amém. 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 Amém.